Seja bem-vindo, estamos na primeira mensagem da série Boca Grande. Quem de nós nunca já participou de uma conversa em que você depois conversar se sentiu muito bem ou talvez você também tenha sentido muito mal depois dessa conversa? Isso significa que as palavras têm poder sim e da nossa boca podem sair palavras de vida e também palavras de morte. Nosso desejo é que o meditado do seu coração e as palavras da sua boca seja agradável a Deus como também produza vida onde você estiver, possa encorajar as pessoas e levar a vida para as pessoas. Na mensagem de hoje, a primeira mensagem, nós vamos falar sobre amaldiçoar. Será que em alguma situação você já amaldiçoou alguém ou você já ouviu muitas palavras de maldição? Talvez você tenha sido criado na sua família com muitas palavras de maldição e você não tenha se dado conta. E claro, a nossa intenção não é explorar aquelas palavras subliminares, mas palavras que às vezes causam efeito sobre nós. Eu já vi pais, professores e também pregadores, em algumas situações falarem palavras que são palavras como que em vez de levar a vida, leva a morte e como que amaldiçoam as pessoas. Por exemplo, já vi alguns pais dizerem algumas frases para os filhos mais ou menos assim. Você não tem jeito mesmo. Outra palavra. Com o seu temperamento, ninguém nunca vai gostar de você, ninguém nunca vai querer casar com você. Você é uma alcoólatra, você é um drogado e não tem jeito para você. Já ouviu em outras situações, alguns professores falando também, menino burro, desse jeito você nunca vai aprender nada. Que menino mais burro? Eu não acho que isso são palavras de bênção. Se você fizer isso, sua vida será um fracasso para sempre. E claro, muitas das vezes, essas palavras de pais, de professores e de pregadores, é no sentido de querer incentivar a pessoa a mudar, é no sentido de querer incentivar as pessoas a melhorarem. E aí usam esses tipos de frases e de palavras. E aí o pior ainda se torna quando alguém que quer assumir e assume essas palavras. Alguém começa a dizer assim, é, não tem jeito mesmo para mim mesmo. É, eu sou assim mesmo, nunca vai dar certo mesmo. Para mim, eu fiz, errei na vida e agora eu vou viver todas as consequências e a minha vida não vai melhorar mesmo. Eu não presto para nada. Eu não tenho tempo para nada. O dinheiro que eu recebo não dá para nada. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo lembrar de nada. Eu não sei de nada. E de tanto você vivenciar isso e dessas palavras, eu acredito que não sejam palavras de bênção para você. Mas é uma sequência de tanto você talvez tenha ouvido essas palavras, você cresceu nesse ambiente de ouvir essas palavras, você começa também a reproduzir essas palavras. E, e isso leva a você vivenciar o que você fala. Porque o poder está bem, bem, bem debaixo do seu nariz. Está bem na sua boca. E talvez, claro, alguns digam assim, ah, mas isso são pequenas palavras, são coisas pequenas. Não vai fazer efeito nenhum na vida de ninguém. Eu falei isso de qualquer forma. Talvez um pregador falasse, não, mas eu falei, minha intenção era falar de outra forma, foi mal entendido. Mas continuam repetindo falar esse tipo de palavras para a sua congregação e para as pessoas que ouvem esse tipo de palavra. E você depois de ouvir uma pregação, você se sente mais mal do que bem, porque são palavras tão carregadas e tão fortes, que são, não de advertência, mas são palavras muito carregadas com essas palavras de que, ó, sua vida vai estar fadada a nunca servir de nada. São palavras mais como que de maldição que deixam você refém. Isso nas famílias, nas escolas e algumas vezes, ou muitas vezes, em igrejas. E aí, Tiago, é bem interessante, está no capítulo 3, quem puder acompanhar, quem puder ver, fala assim, Tiago já começa falando, meus irmãos, não vos torneis, muitos de vocês mestres. Ou seja, Tiago já vai advertendo, algumas pessoas falando assim, não queiram ser mestres, não queiram ser pregadores, não queiram ser mestres. E aí vocês perguntam assim, como assim? Tiago está dizendo para as pessoas não querer ser pregador, não querer ser mestre. E aí Tiago, então, explica. É que todo aquele que fala, todo aquele que ensina, ele vai ser responsável pelas palavras que ele fala e vai ser muito cobrado pelo que fala. Então, se você quer ser alguém que ensina ou você tem uma responsabilidade sobre a vida dos outros, você é alguém que fala, saiba que você vai dar conta das suas palavras. E tem mais, algumas pessoas falam assim, ah, mas são palavras poucas. Jesus fala que todos nós daremos contas de toda palavra frívola, toda palavra leviana que nós falávamos. Portanto, falar qualquer coisa ou dizer qualquer coisa, não é pequena coisa. Nós vamos prestar conta das palavras que nós falamos. E continuando, ele fala assim, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, principalmente quem fala muito, quem prega. Se alguém não tropeça, não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pormos freio na boca dos cavalos, e aí Tiago começa a desenvolver uma coisa bem interessante. Ele começa a desenvolver que coisas pequenas, elas fazem diferença em coisas muito grandes. Então, você que diz assim, ah, mas minhas palavras são muito pequenas, não tem nenhum efeito. O que Tiago mostra aqui é que coisas pequenas, como um freio de cavalo, ele consegue controlar um cavalo. Como um leme, um pequeno leme do navio, ele controla um navio que é tão grande, que é tão resistente a ventos fortes, Mas, um pequeno leme, ele tem o poder de dar direção àquele grande navio. E que mesmo uma faísca, ou um foguinho, um fósforo, ele tem o poder de incendiar uma grande floresta. Portanto, usar a desculpa de que umas pequenas palavras não têm efeito. Tiago, há muito tempo atrás, já nos advertia da grande responsabilidade das palavras que nós falamos, E da grande influência que essas palavras podem trazer na vida das pessoas. O poder está bem embaixo do seu nariz. O poder que você precisa está bem embaixo do seu nariz. Poder de vida ou poder de morte. Poder de abençoar as pessoas que estão perto de você, Ou poder também de amaldiçoar as pessoas que estão perto também, Amaldiçoar a sua vida e o seu dia. O poder que você precisa todos os dias estão bem perto da sua boca. E aí, ele continua. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígios ventos, Por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Continuando mais adiante, fala assim, versículo 7. Pois toda espécie, versículo 6 ainda, Ora, a língua é fogo e mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, Como também é posta ela mesma entre chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos, Se doma e tem sido domada pelo gênero humano, pela humanidade. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal encontrado, carregado de veneno mortífero. Ou seja, nossa língua, nenhuma pessoa consegue dominar. E na nossa língua, soar e também de amaldiçoar. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens. Então, depois de um culto, você louvou a Deus e glorificou o nome do Senhor. Continue fazendo isso, tá? Continue adorando e louvando ao Senhor. Mas, mas, muitas vezes, quando eu chego em casa ou entro no carro, As palavras de maldição saem daquela boca que estava louvando a Deus. Que estava glorificando a Deus. Da nossa mesma boca, pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. E isso é contraditório. E isso a gente precisa ficar alerta para vigiar com a nossa boca. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, você, na sua boca, tem poder de vida e de morte. Na sua boca, você pode abençoar e pode também amaldiçoar as pessoas. Até mesmo na intenção, como a gente viu essas frases de pais, professores e pregadores, de mestres. Que a intenção é despertar o interesse nas pessoas. Que a intenção é evitar que as pessoas peguem. Usamos palavras, às vezes, de maldição na vida das pessoas. Falamos de palavras tão fortes. E são como palavras que aprisionam as pessoas. Quantas pessoas, quantos filhos hoje crescem sentindo amaldiçoado. E como o futuro dele vai ser um futuro eterno. De maldição, de fracasso e que nada vai dar certo para ele. Quantos alunos deixaram de avançar na escola por palavras de maldição que receberam. Eu lembro de um aluno que eu encontrei ele na universidade, quando eu estava fazendo mestrado. E aí ele me contou, falou, professor, eu queria agradecer o senhor uma vez por uma palavra que o senhor me disse. Talvez o senhor não lembre. Mas mudou a minha vida. E aí eu pedi para ele falar. E ele disse que quando... Várias vezes ele falou assim, ah, para mim nunca tem jeito. Eu nunca vou conseguir aprender. Eu nunca vou ser a... Eu nunca vou entrar numa universidade federal. Porque eu sou da família pobre e não tenho condições. E aí ele falou assim, eu lembro quando o senhor falou para mim assim, se você quiser, você pode. E quando o senhor falou isso, mudou a minha vida e hoje eu estou na universidade fazendo curso de matemática. Ou seja, muitas vezes a gente está carregado de palavras que nós ouvimos, de que você não vai conseguir. Você não tem jeito e a gente passa a acreditar em palavras que não são vindas de Deus. Mas são de pessoas incrédulas, que não creem, que não creem que a sua vida um dia pode mudar. Que mesmo que você tenha pecado no passado, mesmo que você tenha errado no passado, a sua história pode ser reconstruída. Você pode ter uma família abençoada, você pode construir uma família abençoada. E aí, às vezes a gente passa a acreditar nessas histórias e ser escravo dela. No livro de Gálatas, Tem uma passagem que retrata isso. Que todos nós vivíamos debaixo da maldição. E a maldição aqui no contexto é a maldição dada pela lei. Ou seja, a lei ela dizia o que a gente deveria fazer e como o homem não conseguia fazer, ele se sentia culpado e condenado. Assim como muitas vezes nós não conseguimos cumprir as expectativas das pessoas que as pessoas esperam de nós. E nós fracassamos, erramos e carregamos sobre nós uma culpa sobre nós. E aí, nesse livro, no livro de Gálatas, fala da lei como uma maldição. Uma coisa boa, que foi dada por Deus, mas, ao mesmo tempo, como o homem não conseguia cumprir, ele sentia-se condenado e inútil. E aí fala assim, É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado pela justiça. Sabem, pois, que os da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Que evangelho era esse? O evangelho é, em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, o evangelho prometido a Abraão, dois pontos é, em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, o evangelho que Deus deu pra nós é um evangelho que nos abençoa. De modo que os que da fé são abençoados com o crente Abraão. Isso no capítulo 3 de Gálatas, versículo agora 9. Ou seja, todos os que creem são abençoados em Abraão. Ou seja, todas as palavras de maldição que foram lançadas sobre vocês. Que pais, professores, ou pregadores lançaram sobre vocês, todo tipo de praga. Em Abraão. Na fé em Jesus Cristo. Você é abençoado. Você é abençoado. Versículo 10. Todo quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Repetindo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ou seja, você querer cumprir os mandamentos de Deus por si próprio, você se coloca debaixo de maldição porque você fica se condenando. Você percebe que você nunca consegue cumprir aqueles requisitos. É bem similar de você ouvir todas as palavras de maldição, a sensação é que você se torna alguém com a sensação de maldição. Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não entendo, eu não presto, não tem jeito pra mim, eu nasci assim, vou morrer assim mesmo e vai ser assim, minha vida vai ser um fracasso e eu não presto, eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque você ouviu tantas palavras que você começa a falar essas palavras e da sua boca, ao invés de sair bênção, começa a sair palavras de maldição e você começa a ter sensação e sentimento de morte dentro de você. As experiências que você vive dentro de você, experiências de morte e de muita tristeza, porque essas palavras, elas invocam morte. A sua boca é grande, poderosa, mas pra falar vida. Porque você já recebeu o evangelho prometido a Abraão e o evangelho de bênção, o evangelho que remove toda a maldição de sobre cada um de nós. fala assim, maldito, isso em relação à lei, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém, 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 ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé e não pela lei. Ou seja, todos nós, debaixo da lei, nós somos malditos. Mas, Cristo veio. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por ela viverá. Versículo 13 do capítulo 3 fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E eu quero dizer pra você que Cristo resgatou você da maldição de todas as palavras que foram lançadas sobre você. Se você se sente amaldiçoado nessa tarde, se você se sente que palavras de maldição vem com frequência na sua cabeça. Toma esse versículo aqui que fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Daquelas leis que nos obrigavam e exigiam de nós coisas impossíveis de nós praticarmos. Isso também você pode se aplicar em todas essas palavras de maldição que são lançadas sobre vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo me resgatou da maldição da lei. Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele já se tornou maldito para libertar você e a mim. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a cada um de nós. Para que a bênção de Abraão, prometida Abraão, de nos fazer pessoas abençoadas, chegasse a cada um de nós. Portanto, a partir de hoje, troque as suas palavras de maldição que disseram para você as palavras de maldição que você diz com frequência para receber a bênção de Deus lançada sobre você. O que Deus prometeu, o que Deus lhe dá para você é o Espírito dEle como a bênção. A maldição que Cristo tomou com ele na cruz para lhe abençoar. Por isso, abra sua boca, não para amaldiçoar sobre as pessoas e nem também se amaldiçoar. Mas use as palavras de Deus para lhe abençoar e abençoar todas as pessoas. Até seus inimigos, abençoe. Abraão, a história que Deus falou para Abraão, falou assim, Em ti serão benditas todas as pessoas. Você será alguém, Abraão, que vai abençoar a humanidade. Nós temos o poder, nós temos o evangelho da bênção. De levar a bênção para as pessoas. De profetizar a bênção de Deus na vida das pessoas. Os pais têm o evangelho de abençoar os seus filhos. Em vez de pregar para os seus filhos que para eles não tem jeito, mostrar que Jesus pode mudar a história dos filhos. Em vez de nós dizermos que para o Brasil não tem jeito, nós podemos começar a profetizar e abençoar o nosso país e dizer que Jesus pode abençoar a nossa nação. Que pode mudar a história da nossa nação. Em vez de dizermos que na nossa casa não tem mais jeito, falar que Jesus pode mudar a história. Jesus é a bênção que nós precisamos. E essa palavra está bem debaixo do seu nariz. O que você precisa é crer com o coração e confessar com a sua boca. Em Romanos fala isso. Crer com o coração e fala com a boca. Crer com o coração e fala com a boca. Por outro lado, se você falar muito, uma mentira pode se tornar verdade. De tanto você falar, de tanto você falar, maldições, as suas maldições têm uma grande chance de se tornar a sua história. Se você sempre fala, para mim não tem jeito, sou assim mesmo, para mim não tem jeito, para mim não tem jeito, não espere ter jeito para você. Se você está sempre falando que o seu dinheiro nunca dá para nada, nunca dá para nada, não espere que o seu dinheiro dá para alguma coisa. Se você também sempre está dizendo que você não tem tempo para nada, não tem tempo para nada, não espere você ter tempo não. Ah, não consigo aprender nada, não consigo aprender nada. Se preocupe, você não vai conseguir aprender mesmo nada. Mas embora você não compreenda todas as coisas, Jesus pode dar sabedoria para você aprender muitas outras coisas. Aprenda a usar as suas palavras. O poder da vida e da morte. A vida e a morte estão sob o poder da boca. E quem faz uso dela come dos seus frutos. Que frutos dessa semana você quer comer? Frutos de vida, frutos de morte. Eu sugiro comer frutos de vida. Portanto, se policiem, vigiem. O que é que tem saído da sua boca? Jesus ainda falou assim, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? E talvez você insista, mas são palavras inavencíveis, só são brincadeirinhas. Cuidado. Porque um pequeno leme, ele tem um grande controle no navio. E uma faisquinha, ele pode incendiar uma grande floresta. Como também palavras de vida, ela pode mudar o ambiente onde você vive. Pode abençoar a sua casa e pode também abençoar você mesmo. Fazer dos seus dias felizes e fazer dos seus dias abençoados. E tudo isso foi colocado para você. Você tem a promessa que você já recebeu o Evangelho da bênção de Deus. A maldição foi lançada para mim posse da bênção de Deus. Use a Bíblia, a palavra de Deus, para lavar a sua boca, para lavar o seu coração, lavar a sua mente e comece a falar versículos da Bíblia. Por exemplo, ah, eu não consigo, eu não consigo. Que tal você usar o versículo e falar assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Você começa a falar, o Senhor é meu pastor. E de nada tenho falta. Isso muda a sua vida. Isso traz vida para você. em vez de você ficar dizendo, ah, eu tenho que ter, eu tenho que comprar esse celular. Eu gostaria de ter um celular melhor. Você não tem que comprar um celular. Você gostaria de ter um celular melhor. E está ok. Use as palavras corretas e use a Bíblia para lhe direcionar. o poder está bem debaixo do seu nariz. Faça bom uso dele e coma dos frutos da vida. Amém. Você que está assistindo a gente, vai agora, agora, agora no site igrejaaberta.com.br lá vai ter essa nova série Boca Grande. Na primeira mensagem você vai ver o roteiro do Papo Legal. Procura alguém desesperadamente, sinta com alguém e comece a conversar usando esse roteiro. Você vai ver que vai ser e você vai ver que vai ser Obrigado.